O destino levou Cristina para perto de Vitória. Eu pessoalmente vou te ensinar os conceitos básicos da moda. João Pedro, filho da empresária, também fica impactado com a garota. Vem comigo. Caminhos que se cruzam, que não são o acaso. E o que você quer? Eu quero triunfar na vida. Ah, ambiciosa. Nesta quarta, 1h25 da tarde, terceiro capítulo de Cristal. Tchau.